Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar e tocar o hino 203. O meu vero amigo é Jesus. Jesus é o meu vero amigo e jamais me deixará. Pois quando estiver em perigo, sua mão me livrará. O meu vero amigo é Jesus. Na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa, divinal. Amigo fiel e bondoso, em Jesus eu encontrei. Em seu doce amor glorioso, sempre me deleitarei. O meu vero amigo é Jesus. Na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa, divinal. Por Cristo estou protegido, na angústia ou na dor. E quando me sinto abatido, é veraz, consolador. O meu vero amigo é Jesus. Na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa, divinal. A senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa, divinal. A senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa, divinal. A senda de paz já me conduz. thenca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa, divinal. A senda de paz já me conduz. Nunca und na egy porusi astagal. A senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que Katz colleagues Corle u levaça tal, preciosa, divinal. Música Deus seja louvado. Amém.